Fala galera dos Escalapetites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapetite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos dar uma explorada na Nebulosa Cabeça de Cavalo, também conhecida como Bernard 33. Então antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalapetites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá! Bom pessoal, a Nebulosa Cabeça de Cavalo está a uma distância, aproximadamente 1500 anos-luz de distância aqui da nossa Terra. Então, posicionando o nosso marcador aqui na sua direção, ela que fica ali naquele ponto da constelação de Órion, né? Perto do cinturão ali, né? As famosas Três Marias. Então, vamos lá explorá-la em detalhes aqui neste vídeo, pessoal. Então, bora lá! E estamos a caminho dela aqui, pessoal. Ela trata-se de uma nebulosa difusa, né? Uma nebulosa escura, que foi descoberta em 1888 pelo astrônomo escocês, né? William Fleming. É uma região, pessoal, que ela é cercada por diversas nebulosas muito aparentes. É uma região muito legal. E estamos chegando, pessoal. Ela que fica nessa região aqui, né? Que é denominada Nuvem de Órion, né? Ela engloba várias nebulosas, tais como a M42, M43, M78, né? E aqui está ela, pessoal. A Nebulosa Cabeça de Cavalo. Olha o cenário que forma nesta região aqui. É muito bonito, pessoal. São imagens fantásticas que se formam aqui, né? São diversas nebulosas que estão nessa região. Então, é muito legal. E nessa perspectiva aqui, né? Que forma o aspecto ali da Cabeça de Cavalo. Estão vendo? Incrível, não? E a localização da Nebulosa Cabeça de Cavalo em relação ao sistema. Vamos ver aqui, né? Então, ela fica nesse ponto aqui. Olha como é bem evidente, né? Aqui, nesta região aqui, na direção da constelação de Órion. E aqui, o posicionamento em relação à nossa Via Láctea fica naquele braço ali da nossa Via Láctea, uma distância de aproximadamente 1.500 anos-luz. E uma das estrelas que ficam próximas aqui da Nebulosa Cabeça de Cavalo, né? É a Aonitac, essa estrela gigante aqui, que na verdade, né? Ela forma um conjunto, é um sistema binário aqui de estrelas que ficam aqui próximas da Nebulosa Cabeça de Cavalo, né? Essa aqui é uma das estrelas que formam as Três Marias. Daqui da região de Órion, né? Formam uma visão bem legal aqui, essa perspectiva dela em relação à Nebulosa Cabeça de Cavalo, né? Ela é que forma um sistema de diversas estrelas aqui, vamos observar. Então, a Aonitac, que forma esse conjunto aqui de diversas estrelas orbitando, né? Vamos ver esse conjunto. Então, é aqui a Onitac A, a Onitac B e essa Onitac B isolada. Então, é a Onitac AA, AB e AB isolada. É uma supergigante azul, pessoal, muito bonita ela, cara. E ela forma esse sistema aqui, né? Esse sistema binário aqui de estrelas. E essa aqui é a movimentação desse sistema da Onitac aqui. Olha que incrível as órbitas aqui, né? É um sistema binário, a Onitac A e a Onitac B. E aqui esse sistema binário da Onitac AB. E aqui nós estamos em uma estrela próxima aqui, a Nebulosa Cabeça de Cavalo. E olha que incrível esse sistema planetário aqui, que nós descobrimos, pessoal. É um planeta rochoso com diversos satélites orbitando. Ali de fundo, a Nebulosa Cabeça de Cavalo. E olha que legal essa imagem, hein? Então, você vê, são diversos planetas orbitando aquela estrela, né? E algumas luas orbitando esse planeta. Incrível, hein? Este aqui é o planeta RS-8496. As informações estão aí na tela, para quem quiser explorar. E ele fica neste sistema aqui, dessas duas estrelas, tá? É uma formação planetária bem intensa aqui, que fica próxima à Nebulosa Cabeça de Cavalo. Incrível o aspecto dele, hein, pessoal? Olha que incrível, cara. Muito bonito. Eu estou vendo que ele tem coisas diferenciadas, hein? Bom, bora lá dar uma explorada no interior desse planeta aqui, pessoal. Cara, a gente está entrando na atmosfera aqui, cara. E parece que nós temos coisas diferenciadas aqui nesse planeta, pessoal. Parece que tem uma espécie de líquido aqui, cara. Vamos tentar entender isso aqui, hein? Cara, olha só o aspecto desse planeta. É muito diferente. A gente aterrissou nesse ponto aqui, né? Tem uma lua dele ali orbitando. Repare o detalhe dos anéis aqui, né? Ali a estrela dele. Mas, cara, ele é muito diferente. E olha só isso, cara. Indo aqui para o horizonte dele, ele parece que tem água, cara. Ele tem uma espécie de líquido aqui, não sei. Pois é, pessoal. A gente tem uma espécie de líquido aqui, cara. Eu não sei o que é isso aqui. Se é água mesmo. Eu só sei que é um negócio diferente, cara. Parece água. Estamos submersos. Cara, que louco. Tem tipo um mini-oceano aqui nesse planeta. Escalaptites. Cara, nossa. E vamos ver o aspecto desse solo aqui. A gente está submerso. Não sei o que é esse líquido. Mas está aqui. Será que tem algum animal aquático que vive aqui? Alienígenas. E nós estávamos nesse ponto aqui, cara. Desse planeta. O universo é cheio de mistérios, não? Esse planeta aqui, né? Que está próximo aqui da nebulosa cabeça de cavalo ali. Bom, pessoal, dando um overview geral aqui em relação à nebulosa cabeça de cavalo. Eu vou colocar algumas informações dela aí na tela. Ela é uma nebulosa difusa. Tá? O diâmetro dela aqui pelo Space Engine marca 7,93 anos-luz. 7,93 anos-luz, pessoal. Bom, é a informação que está aí do Space Engine, ok? Então, para fechar aqui, mais algumas imagens aí da nebulosa cabeça de cavalo. Incrível ela, cara. É uma nebulosa muito bonita. E o interessante é assim, né? Que forma esse aspecto da cabeça de cavalo conforme a posição que a gente olha, né? Pela primeira vez, nós vamos olhar ela em uma outra perspectiva. Aí a gente não consegue notar muito bem, estão vendo? Então, é desta perspectiva de frente aqui que forma esse efeito. Incrível, não? E é muito legal essa região de Órion aqui, cara. É uma paisagem deslumbrante. Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui, portanto. Foi mais uma viagem aí dos Escalapitites. Sugestões de exploração, deixem aí nos comentários que os Escalapitites vão lá e exploram. Eu vou finalizando por aqui, pessoal. Até a próxima. Valeu! E aí 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 Obrigado.